O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul. Com tecnificação e acreditando no potencial da região central do país, os produtores rurais estão conseguindo produzir uma grande variedade de alimentos e promover a sustentabilidade. No Distrito Federal, com a otimização da área destinada à agropecuária, os cultivos chegaram às uvas para a produção de vinho fino. Para produzir uvas de qualidade, o planejamento para implantação do vinhedo começa pela localização. No caso da Vila Triaca, foi priorizado o sentido norte-sul, onde a planta recebe luz solar, mas de forma que não danifique as folhas nem queime a baga. Priorizamos o sentido norte-sul justamente para que o sol cruze por cima do vinhedo. Então, vai pegar sol nas bagas na parte da manhã, de um lado, e na parte da tarde do outro. Se pegar o sol intenso o dia inteiro, pode até queimar a pele da baga de uva e isso pode prejudicar na qualidade do vinho. Sendo mais cultivada no sul do país por conta do clima frio, que favorece a cultura, a uva também vem ganhando espaço no estado de Goiás nos últimos 10 anos. Com o melhoramento genético, as variedades se adaptaram a temperaturas elevadas, o que propiciou o cultivo de alta qualidade no cerrado. A gente consegue atingir teores de brix de açúcar bem altos, comparado com outras regiões do Brasil, e com a qualidade da uva. Então, é por isso que nós estamos apostando nessa nova atividade aqui no Planalto Central. São vários produtores, nós temos um grupo, especificamente aqui na região do Padef, nós temos um grupo de 10 produtores que se uniram, vamos construir uma vinícola, agora já no segundo semestre, pretendemos inaugurar o ano que vem, para vinificar a produção dos 10 produtores. A uva passa por 5 estágios fenológicos, que é a relação entre clima e o desenvolvimento biológico da planta. Começando pela brotação, o crescimento, floração e vingamento do fruto, a fase pintor e, finalmente, o amadurecimento. No vinhedo da Vila Triaca, a uva está passando pela penúltima etapa, a pintor, que consiste na mudança da coloração da uva, passando de verde para roxa. Com o cultivo da variedade Sirá, a primeira colheita resultou em 100 quilos destinados para a produção do primeiro vinho fino de Brasília. Geralmente, a gente faz a colheita aqui em agosto, né? Então, por isso são chamados vinhos de colheita de inverno, né? Porque produzimos aqui no inverno. Então, essas peculiaridades fazem com que a gente consiga obter uma ótima qualidade da uva para a produção de vinhos finos. O ritmo de desenvolvimento e qualidade da uva vai depender da variedade cultivada e da relação com o ambiente, que inclui amplitude térmica, chuva e luminosidade, por exemplo. O equilíbrio desses fatores vai definir o terroá perfeito para a uva. Mas, especificamente aqui no Planalto Central, aqui no Cerrado Brasiliense, especificamente, nós temos algumas peculiaridades que são muito interessantes para o cultivo da uva vinífera, que é para a produção de vinhos finos. Uma delas é a altitude. Nós estamos a mil metros. Isso é muito bom para a produção de uvas para vinhos finos. A amplitude térmica também, eu estou falando, logicamente, no período de inverno, porque com a técnica dupla poda, a gente pode produzir aqui no inverno. Então, a amplitude térmica nossa é muito interessante, muito boa, porque a diferença da mínima para a máxima tem uma variação muito interessante. E isso também é interessante para a baga da uva. E muita luz, como nós estamos aqui agora, nesse momento. Então, nós temos essas peculiaridades que são primordiais para um bom desenvolvimento da videira, principalmente da baga. E, no final, também é na colheita, não temos chuva, que geralmente a gente faz a colheita aqui em agosto. Diferente dos vinhedos do sul, que têm um tempo de hibernação no inverno, no Planalto Central, eles são conduzidos durante o ano todo. Com a técnica de dupla poda, foi viável a produção de vinhos de colheita de inverno. Mas o produtor, com esse sistema, pode enfrentar dificuldades com pragas e doenças. Então, no período do verão, nós temos que apenas conduzir o vinhedo, sem deixar produzir, a gente tira todos os cachos. Essa é a essência da tecnologia dupla poda. Mas, como chove, a doença miúdio, a doença fúngica, ela ataca severamente nesse período. Então, a gente tem que tratar constantemente, principalmente preventivamente. E, no inverno, que é nesse período, aí já é uma outra doença que ataca também fúngica, que é o oídio. Então, nós temos principalmente esses dois problemas. Tem outras doenças? Temos. Mas as principais, eu diria, para a nossa região, seriam essas duas. Expandindo a produção de vinhos na região, um grupo, com 10 produtores, se formou para transformar o Distrito Federal em rota do vinho. Ronaldo Triá, que é um dos responsáveis pelo projeto e para esta nova safra de colheita de inverno, vai ser trabalhado três rótulos. Nós faremos um Sirrá Rosé, que é um vinho mais fácil, mais rápido de se elaborar. O Seu Claudino, que já foi feito da safra passada, que é o primeiro vinho fino aí de Brasília. Vamos repeti-lo na safra agora 2021. E o Seu Claudino Reserva, que aí colocaremos em barrica de carvalho francês, para ficar um período maturando dentro da barrica. E aí